Sabe, muitas das vezes, metidos em segredos, a gente vai levando uma vida na saudade, uma saudade imensa, mas a vontade de voar, chegar ao céu, esse céu, é teus braços. Olha amor, o tempo passou, sem você comigo, nisso eu brigo todos os dias, o tempo passou tão depressa, vários anos, e tudo continua como se fossem os primeiros dias, com seu amor, contigo. O amor, o amor ainda existe aqui comigo, o amor. Que tenho a ti, o amor que sempre dediquei a você. Se tudo isso que eu repito, te conmover, direi em cada momento, que sem você, tudo é triste, assim, aqui. Sem você, tudo é triste, sem você. O tempo passa mórbido, parece que tudo vai cair sobre minha cabeça, as lembranças sempre chegam. Eu, a solução, escrevi teu nome e você nem sequer escuta de longe. O uso dos seus visos, nem preciso dizer, quanto eu te amei, e agora estou sobrevivendo aqui. Sem você, sem você, parece que o mundo lá fora me devora e os momentos felizes que sempre contigo passei. Estar, é, procedendo no meu momento, escuto as risadas gostosas que diz, que amor... Eu estou a te esperar Falte amor Falte amor Faz meu prazer e me conta aquilo que eu tenho Que ouvi lei e eu vou tentar te amar Fala Faz sininho Grita dor bem alto Leite amor Eu vou bem Amor Vou chamar Todo tempo sobrevivo Com essas imaginações Todo tempo sobrevivo Eu te amo Amor Amor Amor